Viajando para a rota 66 Prepare-se para se defender Selecione o seu irmão Alço já Mais uma partida, repetindo a frase MÃO SUJA CENTENAS DE VEZES É melhor eu lavar a mão, né? Pega no pau Ah, precisava mesmo dessa frase Não, porque uma vez eu fui bater a punheta com a mão suja e depois cresceu 12 espinhas no meu pau Não recomendo Dou um 3 de 10 para essa experiência que eu tive Ok Como assim 3 de 10? Ainda ganhou pontos Ganhou, porque me ensinou que tem que lavar a mão Antes de pegar na rola, senão... Que bom Algumas pessoas aprendem isso assistindo Tinha do Dora Ventureira Outras pessoas aprendem isso para tentar Não, mas é que tipo assim Eu não tava ainda muito Foi esse ano inclusive, faz 3 meses Hum hum Ganhou Tem um rogue em cima Tem um rogue em cima Tem um rogue em cima guys Não é também Pega tua pistola O Luke vai nele caralho Como assim? Eu não tenho A partilha acabou de começar Ai Mas ai Não tem que esperar pra bancar o Uber não Toma Rango Atirador Cuidado Ficou disparado mesmo Ficou capotivo, velho Não tá É verdade, agora que você falou Realmente Mas assim Eu tava vivo ali uma hora Não tava presente ali pra Presenciar toda a minha magnitude Ok Ó, quem pula na carga ganha um beijo Não pegue Mas se você lavar a mão Eu te dou dois beijos, cara É um zoom Eu acho Espero Não tá um, é vinte Muitas vezes Tem um gauge em cima Ouviu né Ouviu o cara aí Ué, cadê o imortal Não, cara Eu vou mostrar que tava aqui Ó sim, mas eu tenho o Garvers Que fala Mas Que Porra de decisão foi essa, velho Eles trocaram Tá, não tá ruim Pode tá feita É verdade, agora que você falou Realmente Acho que eu vou mudar Acho que eu vou mudar Não é jeito de pensar Menos preconceito mas Verdade Não é jeito Ai, basto Puta, basto Aí cê trolas O cara cê tacou no mapa, velho Esse cara é um dn gamer É Vale a pena lutar pelo nosso mundo E aí galera, beleza Boa, tem um ranzo 1, velho Assim, não vou mentir pra vocês Putz Olha Olha o counter do Rain Nossa, esse Rain é um gamer Eu vou lutar na carga também Tentando de qualquer jeito Aí eu vou puxar, sabe o que? Vou puxar uma bola Não vai ser a minha né Eu quero puxar Por que? Flau Essa bola quadrada do Kiko Foi, foda-se Anzor 1 Huggers Pega o Huggers Pega o Huggers Pega o Huggers Estou em cima Ah, tem um Huggers ali em cima o telhado parece um gatão um gatinho pega ele nem puxou com o pau dele que gostoso eu estou pronta para liberar a minha mãe habilidade superma de agarrar a dança habilidade superma pronto eu sou mega-sauri e aí e aí o que é gostoso velho Abra um fogo! Um dragão que feita o alvo delícia aí. Pega ali o Urguém e um de vida, caralho. Agora tem um raio. Eu vou expandir, expandir, expandir! Estou me atacando! Hummm... Agora é isso! Nossa, eu vou aguentar. Tá te matando. Não, ele morreu, morreu. Não, ninguém consegue me matar nesse jogo, caralho. Eu gostaria que você não falasse de morte, né? Porque não vai acontecer comigo, porque eu sou muito bom no jogo. E se você viu, é... Zara God, né? Que fala que... Sou eu, esse cara. Sou aquele cara lá, o... Lá quem eu sou, velho. Ah, tomando pulso. Esse cara já perdeu a graça, cara. Ah, tá legal, né? Isso vai impedir. Solta em cima. Tem Marcos em cima, velho. Cala a boca, seu vagabundo. Você também, seu otário. Aí, ó. O que que... A meia tá muito louca, velho. A meia tá... Nossa, isso é pena. Mas volta lá ainda. Ó, morreu. 100% a pena. Morreu pro iPod Lucas. O cara é muito fã da Apple. O que é o que você expandiu? Ficaria quando você... Coração. Veja, espere por mim! Hã... Não, mais um... ezinho... Não, gente. Isso foi rápido. Cara... Isso foi rápido. R$%&&! Você vai morrer, você sabe? Eu... Não sei como eu vim para aqui, acho que eu laguei. Seguinte, agora a gente vai ter que dar uma mala no pinto deles, tipo assim, um pouquinho mais forte, eu diria, porque, né? Vai, 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 pega o Marcos, o Marcos! Ih, o gado, ela pegou, não mal. Ok, também, também, completamente, certamente, e agora volta, eu ia procurar, não, eu ia matar uma Cree, é porque ele, você sabe, eu não preciso dizer o que ia acontecer ali. Hum, putz, guys. Eu vou aqui, fisco, do Raio, senão tu mora. Ah, que gostoso! Ah, que gostoso! Ah, que gostoso! Ah, não é que saiu uma White por menos, caraca, bem que eu duvidei, aprecio como é que eu, depois desse dia, no dia. Ah, mas respeito, e eu vou, com respeito, e eu vou. Faço o nome. É porque é para beitar. Inclusive eu tive um boludo que me xingou, eu beitei ele. Ah, pá. Ele falou, você sabe que ninguém acredita que você é uma mulher de verdade, né, ô pirocudo. Falei, ah, que isso, cara. E aí é um o e aí também com o e aí e aí eu morrendo que não é e devera e eles a minha Eu não tenho um chat, mas eu gosto de falar. Meu deus, olha o Hain correndo, tem um merda. Eu tava sentindo o chat pegando, eu tava sentindo a mãe Cyrus pegando, ela pegou mesmo. Hum, vocês vão morrer, vocês vão ligar, mas você vai morrer. Ah, volta pra cá, filho. Ele voltou. Vai na carga, o inferno. Eu vou fazer tudo nesse time, velho. Foda, viu? Foda. Foda, mano. Eu vou fazer tudo nesse time, velho. Impressionante. Nossa senhora. Vou até curar. Até curo nessa porra desse time, velho. Tão bom que eu sou. Ponto ação. Zero a três. Mudando de lado. Mas agora eu vou... Não, agora você vai ver. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Mas imagina se ela realmente lança um tanque que cura. Ela já botou um sniper que cura? Ó... Já para alcançar? Mas tem a Brig, né? A Brig não cura isso que você vai falar na minha cara. Não, eu disse que ela não conta. Você vai falar que a minha waifu não cura. Eu disse que ela não conta. Não, você tá falando mal. Agora você falou que ela tem um pinto pequeno, é isso? Ela tem. Isso é uma falta de respeito. Qualquer coisa pode ser hackeada. E qualquer um. Eu tô vendo que não vai dar pra trabalhar em silêncio. Ok, então vamos ter que ficar feliz. Pô, é só eu que tô perdendo tipo 50 pontos quando eu perco. É isso mesmo? Não sei do que você tá falando. Tá bom. Eu só tô perdendo 50 pontos. Tá incrível. Eu perdi 3 partidos. Eu saí de 3 300 e qualquer porra. 3 310. Pra 3 3100. Você será levado à justiça. Eu lamento. Não gostei. A gente vai ter que rolar os caras agora, velho. 3... 2... Puta, você tá indo de brasileiro, velho. O que você vai fazer roubar eles? Já volto. Tem nem saneamento básico, não. Pois é, né, cara. Parece que eu não sou ladrão. Eu só vivo de paixão. Ai, que fofinho. Eles de baixo. Gostei. Só faltava esse aqui velho. Procurando por cima. Eu não vou matar para. Não, não vão. Por isso a gente vai deixar o furo. Da res, bebê. Tô de barco. Ah, pera, pera, pera. Ele não sai. Que custo. O cara me focando em baixo. Nem fiz nada. O cara caiu. O cara derrubou o báster. O báster caiu. O báster caiu. O báster caiu aqui. O báster vai derrubou. Ai, que gostoso. O báster caiu, o báster caiu. Doha, mas a salva. Gente, eu sei desigual. O báster vai derrubou! Des seç. Meu braço e nunca fahren. Euerstаю isso, vamos matar o básterét. Abre e ouvem o mais fortale a Behzão. Eu vou continuar contestando a carga, é isso? É pra ele, velho. A lei fez uma ótima barreira, mas o que ele fez? Vai saber porquê. Na barreira. Ah, sentiu saudade. Hum, bem, bem. Agora vai o carro. A justiça! A justiça! Porra, esse é outro. Eu tô aqui escondo de mim. Apagando as vezes. Fique em me atrapalho. Existe o nome especial. Não, não. Agora eu tenho outros. Matamei, velho. Seu desculpa! Tô tentando de meirar! Tô tentando de meirar! Não se senta de meirar! Tô tentando de meirar! Não é fácil! Não, não, não! Sim! Ele foi a vida! Ele foi a vida em que te amado! É verdade! É verdade! Isso! Puta que pariu, velha meia maior do site que você viu. Eles estão de peso mesmo. Vai ter uma momma, vai ter uma momma, low-eye. Não falei que o Hike é útil. Tchau, Hike! Você não consegue fazer um loop decente na sua vida, é isso? Não. Eu só fiz um palmo sim. Pelo menos tem muita gente aí que... Não vou dizer também pra não dar spoiler do que as pessoas fazem, mas... Acontece. Erram. Elas falham. O azar ainda tá aqui, sério mesmo? Eles não otaram ainda. Tô bem feito, otário do caralho. Onde você tava? Valeu a pena, eles até agora não saíram de lá. Tamo levando a carreira. Tá maluco. Caralho. 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 Ai, aqui é o Everson, meu irmão. Do canal Everson, zóio. Caralho. Caralho é doido. Ai, um. Ai, um. Tá rockeando do nada, velho. Pega, anda. Ah, um. Seio queourinho. Deve ter chegado. Um. Ai, isso. Um, um, um. Eita, ela foi um pro caminhão, né? Não, tá um de vida, brother. A batalha do Teintas não terminou em cima. Eu tô te procurando, mas calma lá, tu tá um doce. Ah, velho. Tem a Mercy no meio do nosso time. Não sei se você tá procurando. Não sei se vocês perceberam, obrigado. As autoridades estão abertas. Eita. 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 Eita! dosNECE. Mas não éVê. Perfeito no meio de 거�amens. Depois de chegar ele dentro dele, as врá. Patrota. Eita. Olha a mão suja, tá bonitinho, eu tô assim, não lava não. Cheguei. Pega, pega Zora, Zora. Zora não é rai não. Por aqui é morto, é morto. O que você fez? Caraca, ele trazia que isso é tão muito. Moro? Sérgio Moro? É. Gostou da piada, né? Hummm, treinei no banho, assim. 3 a 3, mudando de lado. Mas é tipo assim, eu sou um pro player de Overwatch, né? Eu jogo aí por um time profissional e eu quero saber se você quer participar de uma rifa que a gente tá fazendo. Hummm, pra quê? O que é que vocês estão dando da rifa? É, a rifa do meu cuno tropica. Olha, não quero não, na moral, aí postar o nome disso é prostituição. Não, porque você vai ganhar a rifa. E tem várias pessoas participando. Ah, então é uma competição. Hum, então é uma prostituição. Não consegue o meu cuno na pica. Isso, vai ter 100 pessoas assim, elas vão se matar e a última que sobrar eu dou uma bundada na pica. Entendi. Não quero não, obrigado. Ah, então tá bom. A verdadeira luta é pela superioridade. Ah, suja, me leva pra onde daqui? Eu tô meio sentindo um tanto quanto em perigo. Ah, então é 2020 já, né? Cê viu ? Só que não é uma nova década. Não é, as pessoas falam, mas tá errado. Só em 2021, ou seja, tem mais esse ano, tem mais 364 dias ainda. e para dar a década por isso foi rápido translocando mas já voltou já voltou calma lá tem um rango ali em cima tem nenhuma carga aqui vamos lá só mais um ponto tem um rango ali atrás nossa a gente se vê ai meu pai socorro sombra me salva estou contestando a cara eu estava né sombra não estou brincando me salve você falhou eu sobrevivei se sombreviveu aaa 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 não 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 Vai de, vai de, para, 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 para alguma coisa, descubra isso no próximo episódio, Ah, tu sabe que é uma piada, é boa quando o cara fala, puta que pariu, puta, isso, eu adoro essa prova, Uuuuh, e aí, monstro, já estamos indo até o fim, Então, vamos ver ele em casa, meu, vamos ver ele em casa. Ó, dá para ganhar mano, é só ir de Подume, Batista, Moira, Eee, Batista. Você tem de Double Drifi. Não, 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 vai debaixo, vai! Não, vai debaixo dele! Isso, boa! Gostei, gostei, gostei. Ai, não há automaticamente mas não a catarrofe vens vocês também queiram no seu순. O que é que ele tem? Ah, é pobre em mim. Não. Não. A grande taxa é ficar na caga apertando o M2 e morrendo. Mais volta, Lander. Pega uma torre, por favor. E aí, mal que seja, beleza, velho. Não, talvez não fique lá no lado da porta. Vamos lá, Lander. Vamos lá, Lander. Olha o lado bom. Nós tentamos. Agora tem uma fara que eles não tem calma. É. Não. Nem tem um pobre. Não. Não. Olha o nosso raio sozinho na casa. Coisa. Sou eu, sou eu. Vem cá logo, caralho. ... Chique na queda do marcelo. Ah, Eurissa, morre não. Caraca, ele me pegou assim. Tomei muito, velho. Tomei muito, velho. Nossa, mano. Tá até duro. Tão nossa energia agora. Tomei. 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 o que é o que é o que é o que foi eu que joguei essa Eu que ganhei esse jogo pra gente, vocês vão ver agora a jogada da partida, que é o Reinflunker. Jogada da partida. Uhum, acho que foi mesmo. Oh, mas foi o Reinflunker, ou seja, não pagaram. Olha, você viu? Ele errando ali. É, eu entendi que foi mesmo. Olha como ele segura o R2. Que pariu, esse cara é muito bom. Eu gostaria de agradecer aí, né, todo mundo aí que me ajudou. Você não, eu vou te dar o verdinho, tá? Eu não gostei de você. Ok, tá bom. Eu vou dar o ovo ali pro cara, que eu gosto de dar pras pessoas. Então tá bom né, boa sorte aí nos seus próximos jogos. Adeus. Uhum. O cara só olha pro próprio amigo. Fazer o que, né? Tô triste. Eu sei, na maior parte das vezes ele tá brincando. Mas...